Ele era uma pessoa muito sistemática e dedicado à educação. O civismo era outra qualidade de sua personalidade, tanto que compôs o hino do Colégio Estadual de Uberlander. Conheça um pouco mais sobre o patrônio da escola municipal, professor Eurico Silva. O que é o Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais? Minas Gerais foi homenageado com a Medalha da Inconfidência pelo Governo do Estado. Ele foi homenageado vários anos seguidos para a ninfo padrinho dos alunos do Colégio Estadual de Uberlândia. Publicou livros também. Ele era um homem da imprensa, jornais, e escreveu mais de 15 ou 20 livros. Um homem de um caráter muito bom, muito sério, e apesar de dar aula de desenho, a paixão dele era história do Brasil e civismo, além de português. que ele falava muito bem, escreveu e cooperou com vários jornais daqui, de Poços de Caldas, de Muzambinho e outras regiões. Ele era um bom professor, ele era simpático, alegre, uma pessoa assim muito retinha, entende? Eu me lembro que eu dizia, moço, ele tem que fazer um desenho bonito, limpo, bem feito. Ele acentuava muito o O, ele acentuava muito o O, e cobrava da gente, lógico. Ele gostava de fazer objetos, eu estou vendo uma pombinha ali em cima do muro, ele gostava de desenhar animais, aves. Ele gostava de fazer no início, ele gostava muito que a gente aprendesse a perspectiva para poder fazer desenhos, entende? Mas ele tinha uma, dava uma importância muito grande que a folha de desenho ficasse limpa. Que foi musicado pela professora de canto, dona Alfredina Rezende. Ele fez muitas poesias sobre a primavera, a educação, a mocidade. Mas sempre ele usava um tema cívico, ele era muito patriota. Gostava do desfile, das coisas, e muito respeitoso das leis e das responsabilidades. Mas eu considerava ele uma pessoa boa, me parecia uma pessoa séria, uma pessoa honesta, nas coisas que ele pensava que ele fazia. Eu, se nós tivéssemos tido a oportunidade de conviver, com certeza seríamos bons amigos. Da alegria, ele era muito alegre, embora firme, exigente, mas ele alegre. Ele, a aula dele era uma aula para cima, uma aula positiva, entende? Ele insistia que ele gostava, ele percebia claramente que ele queria que os alunos aprendessem de fato desenho. Esse interesse pela gente, isso me alegrava muito. Eu gostava muito disso. Patrocínio Algar. Gente servindo gente. Incentivo. Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais.